Então, pessoas lindas, agora nós vamos a nossa gramática, que saudade dela. Nós vamos lá para a página 11, tá? Se alguém ficou com alguma coisa para trás para fazer aí, depois a gente faz, tá? Nós vamos recomeçar aqui a partir da página 11, tá? Para não ficar tão atrasado. Então, vamos lá. Ordem alfabética. No alfabeto, as letras aparecem em uma sequência que chamamos de ordem alfabética. Podemos também colocar as palavras nessa mesma ordem. Para colocar as palavras na ordem alfabética, é necessário saber a ordem das letras no alfabeto, né? Colocar as palavras na sequência do alfabeto, observando a primeira letra, por exemplo, Então, aqui nós temos faladas com o alfabeto todo, tá? Aqui na número 13, ó, se a primeira letra se repetir, observar a segunda, viu? Então, vamos lá. Para a página 12, fazer a atividade, né? Essa atividade aqui, número 1, é muito fácil, né? Vamos ajudar o patinho a encontrar o lindo lado. Dica, você precisa pintar as letras na ordem alfabética. Então, com o patinho chegar lá do lado, você vai ter que pintar direitinho na ordem alfabética. Não pode mudar, não. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Você vai ter que pintar esses quadradinhos, olha, uma gramática igual a de vocês. Agora ficou tudo, enxerga tudo. Aqui, tá vendo, olha? Fez o espaço todinho até chegar lá no arinho, tá bom? Número 2, ó, coloca o nome das crianças em alfabética. Aí nós temos aí. Fernanda, Gustavo, Paulo, Daniel, Amélia, Cláudio, Sara e Bernardo. Você vai começar com que letrinha, ó? Lá na Amélia. Então, vamos fazer isso? Número 2. Amélia. Vai escrever aí, né? Dois. Bernardo. Três. Cláudio. Ó, tudo na aula, tá vendo? Cláudio. Depois vem Daniel. Depois, Gustavo. Fernanda. Fernandinha fofa toda aí, alguns cabelos cacheados. Depois, Gustavo. Depois, Paulo. E Sara, né? Então, vocês vão colocar nessa aula bem, tá bom? Essa aqui é a página 12, tá bom? Aí, aqui do ladinho, ó. No número 3. Na sala de aula que você estuda, há vários alunos, né? Claro, tem um monte de coleguinhas aí. Faça uma lista com o nome de alguns dos seus colegas em alfabética. Peça ajuda pra professores. Bom, vocês estão aqui, eu vou fazer aqui. Vocês vão escrever, tá? Só você copiar. O que estuda de manhã, eu vou botar ali o atletinho. E quem estuda tarde, eu vou fazer o outro atletinho, tá bom? Então, essa aqui vai para o atletinho. Então, vamos lá. Começa com Arthur, Brenda, Cauã, David, que saudade de você, David, Eduardo, minha Dudinha. Gustavo, Heitor, Caio, Luize, Manoel, Emanu. Tá na chácara, né, Manu? Não é o atletinho. Não é o atletinho. E viermos. Mas aqui não tem um atletinho todo mundo, não, tá? Só que a gente botou aqui pra dar o palco da alfabética. Agora, a gente vai fazer o atletinho. Vamos lá. Ana Paula. Braia. Enzo Mugo. Gustavo também, né, que está no leite. Lucas. Aí, eu vou colocar aqui dois, porque senão vai faltar, tá? Os Pedro. Porque não tem todo mundo com o alfabeto certinho. Maria Clara. Raquel. Sofia. Tiago. Eita. Eanda. Nunca. Certinho? Agora, nós vamos lá para a página 13, que é muito fácil, tá? Numere as palavras de acordo com a ordem alfabética. Então, vamos lá. Aí tem... Sabonete. Pato. Calça. Calça. Doce. Amor. Navio. Pra cá. Escola. Meia. Queijo. Bermuda Cátia Ora Aí aqui tem racoelira Jato Gato Batu Foca E lua Então vamos lá Você quer na aula nefabética Sabonete 19 Passo 16 Se você for contar lá na aula nefabética Começa aqui Calça 3 12 4 Amor 1 Navio 14 Estola 5 Meia 13 Queijo 17 Bermuda 2 Na orelha Cátia 11 Ora 8 Ratueira 18 Já vou 16 Gato 7 Tacu 20 Foca 6 E lua 12 10 Aí ele Ainda tem mais de novo Aqui embaixo Tem ilha Eu esqueci de escrever E ovelha A ilha é 9 E a ovelha é 15 Certinho? Ouça a leitura do texto O trem O trem chega habitando Piuí Piuí Avisa toda gente que vai viajar Tipo 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 Chupo 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 O trem sai devagarinho Chope Chope A roda rodando Rodando sem parar Vai correndo Ver o campo Chope 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 Esse aqui é um textinho De França De Iago França O trem foi habitando E passando por vários Estados brasileiros Pelo Distrito Federal Seguindo a ordem Aperte Descubra o caminho Que ele fez Até chegar na estação Ferroviária Tocantins Aí aqui do ladinho De um trem Você vai ter que fazer Na ordem Aperte Aí você vai fazer O trem Vamos lá Vou botar só As palavras aqui Você vai ligando Começou lá No trenzinho Aqui está o trem Aí ele foi Para Alagoas Alagoas De Alagoas Ele foi para Bahia Da Bahia Ele foi para o Ceará Do Ceará Ele veio para o Distrito Federal Vou botar só o DF Então Do DF Ele foi para o Espírito Santo Do Espírito Santo Ele foi para o Goiás Do Goiás Ele foi para o Pará Do Pará Ele foi para o Rio de Janeiro Do RJ Do Rio de Janeiro Ele foi para São Paulo De São Paulo Ele foi para Tocantins Não Espera aí Do Bahia Ele foi para o Maranhão Foi para o Maranhão Depois Foi para o Pará Tá Aí ele foi para São Paulo E foi para o Último Do Tocantins Do Tocantins Do Tocantins Aí nós vamos lá para a Página 14 Que é muito fácil também E rápido de fazer Ó Número 6 Deixa eu apagar aqui Não pode ser fofinho Tem uma cobrinha em cima Que vocês tem que montar Essa cobrinha aqui então Número 6 Página 14 Olha lá Ligue as letras Em ordem alfabética Escreve o nome da virtude Que você encontrar Essa caridade não deve ser Até terminar Aí qual o bichinho Que você encontrou aí Ó Foi a cobra, né Questão 7 Escreva O cipédio E veja Que palavra Forma Aí tá A primeira letra Do alfabeto Bora lá É o A B A décima terceira letra Do alfabeto A décima terceira É o M C A décima quinta letra Do alfabeto É o O D A décima oitava letra Do alfabeto Então é o Qual a palavrinha Que a gente contou aqui Amor, né Que você vai escrever aí Nessa linhazinha Embaixo aí Tá bom Então Por hoje É só Até a próxima aula Tá Beijinho pra vocês Tchau Tchau Tchau